Você não vê? Pode fazer várias sondas, sair colonizando com tecnologia que ela se inventar. Eu não sei, eu não compro essa história que a inteligência artificial vai com certeza exterminar a raça humana. Isso aí é um pensamento muito humano. Não, mas não exterminar. Eu não penso que vai exterminar, mas o que eu penso é que nós já somos... O monarca tá além, moleque. Eu gosto, tá da hora. O moleque é praticamente um robô já. Eu gosto disso. Na verdade, eu sou... Eu não acho que vai exterminar o mundo. Mas sabe qual é a questão? Que nós, o povo, o 90%, nós somos escravos do mundo desde a primeira civilização, o antigo Egito. E até hoje nós somos escravos e não percebemos. Escravos de quem? Por exemplo, antigamente a gente era explicitamente escravo. Chicoteado. Chicoteado. Hoje em dia a gente é escravo do sistema. Escravo de débito, de contas. A gente dedica 12 horas do nosso dia, a vida toda, pra comprar coisas que não precisamos e perdemos o foco do... Por isso que hoje em dia tem tanta ansiedade, tanta depressão, por falta de propósito. Todo mundo se tornou escravo do dinheiro, do materialismo, do consumidor. Do ter, do aparecer, do likes. Então vai mudar, beleza. Vai mudar o governo lá, digamos, que é o homem, vai mudar pro governo da inteligência artificial, digamos. Mas nós continuamos escravos. A gente vai ser mais monitorado ainda. Desculpa, não é questão de exterminar, é questão que desde o começo do mundo, eu não sei quem, na verdade eu imagino quem, mas não quero pagar de louco, mas... Fala, porra, como assim pagar de louco? O diabo. O dono do mundo é o diabo, ele tem um tesão, parece em escravizar, porque... Ele trabalha pro diabo, porque ele é o demônio. Tô brincando. O fato é que o mano trabalha pro diabo e nem sabe, até os mais poderosos, às vezes. Até quem, às vezes, quem faz parte de sociedade secreta, nem sabe o que tá fazendo. Mas quando você sai da bolha, você acorda pra vida e... Até eu tô tentando lembrar o nome. Shakespeare fala que a vida é um grande teatro. Charlie Chaplin fala que a vida é um grande teatro. Quando você sai da bolha e começa a vir de fora, você percebe que não faz sentido. Tipo, a gente tá aqui pra trocando ideia, mas... Lá na Síria, os caras tão tudo se matando. Ísis, lá, guerra, guerra biológica. Pior que tá voltando a revolta lá mesmo, mano. Ou a Primavera Árabe, tão falando que tá correndo o risco de ter mais uma. Sério, os caras se matam. Pensou mais gente morrendo à toa. Ah, não é bem à toa, né? Nunca ninguém morre à toa, na minha opinião. O mundo é estranho. O mundo é estranho. Eu vejo guerras como um sacrifício. Você não vê? Pro diabo. Sim.